Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo. Galera, eu tô tentando retomar essa série aqui, tem um belo tempo que nós gravamos o último episódio, inclusive foi ao vivo, pra quem não me segue lá na plataforma roxa, tá na hora de seguir, me segue lá, tem lives toda semana lá, tá bom, galera? E galera, eu tava dando uma olhada aqui, olha só, o primeiro problema que eu tinha encontrado é que nós precisamos colonizar esse lugar, né? Se não me engano, isso aqui foi um problema que eu tive de fato na live. Esse lugar aqui nós já temos a chance de cooperar aqui com os Waycardi, né, com os Securans daqui, o que é uma boa ideia, o que é uma boa pra gente, eu quero cooperar com eles, eu quero colonizar esse lugar, esse lugar aqui parece ser maravilhoso pra se colonizar, o grande problema é que eu não tenho dinheiro pra construir uma nave colonial nesse momento, né? Então, existem algumas coisas que nós poderíamos fazer, por exemplo, nós poderíamos aumentar os impostos aqui por um período de tempo menor aqui, só pra gente conseguir essa grana pra construir a nave de colonização, colonizar custa quase 50 mil, galera, tá? Quase 50 mil créditos aqui. Mas o fato é, deixa eu despausar, vou colocar aqui em velocidade 4, deixa as coisas acontecerem, né? E vamos tentar ir relembrando aqui devagarzinho. O que ele tá falando? Ele tá sugerindo construir uma mining station em algum lugar, eventualmente nós vamos fazer isso, não agora, né? Deixa eu ver aqui nossas naves de construção também, o que eles estão fazendo. Várias estão indo construir alguma coisa, tem algumas paradas, todas no automático, isso tá ok. Bom, eu não vou construir nada, tá? Até a gente ter a grana pra, de fato, conseguir colonizar esse lugar, galera, tá bom? Colonizar esse lugar aqui é a nossa prioridade nesse momento. Eu também tava dando uma olhada aqui na Kiwi de pesquisa, eu acho que por enquanto só tá tranquilo, não tem muito que a gente possa fazer, pra ser sincero, né? E outra coisa que eu tinha dado uma olhada era no Research Locations, pra ver se tinha aparecido mais algum lugar com um belo bônus aqui de pesquisa, certo? Mas a verdade é que não, por incrível que pareça, de alguma forma nós exploramos isso aqui tudo já no espaço, né? E nós ainda não temos um bom lugar de pesquisa. Eu preciso urgentemente melhorar os sensores de busca, isso é uma verdade, os sensores de pesquisa, na real. Tá bom, a gente tá quase lá, eu preciso de 42 mil, 43, coisa assim. Daí a gente já vai conseguir fazer nossa... nossas naves aqui. O que que tá rolando? Não, não quero construir nada ali por enquanto. O que eu quero mesmo é ter grana o suficiente pra conseguir construir nossa nave de colonização aqui. Cadê meu dinheiro? Come on, man. Por favor. Qual o problema? A gente tá com muito pouco bônus income, né? Isso é só um problema pra gente. Cara, só porque eu preciso dos 42 mil, dos fucking 42 mil não tá vindo, é isso. Deixa eu lembrar uma coisa. Vamos aqui no planeta. O que que tá rolando? Não? Ok. Eu quero vir aqui no nosso planeta, em Wakardia. Se eu for construir uma nave, não research, não traveler, colon ship. Eu preciso de 42 mil e 200, tá bom. Então quase lá. 42 mil e 200 bateu. Bateu 42 mil e 300, 700, 900, beleza. Beleza, nave sendo construída, né? Imagino eu que alguém está construindo a nave. Deixa eu olhar aqui. Nos spaceports. Cadê? Acho que aqui, salvo engano. Construction yard. Deixa eu ver se ela tá aqui sendo construída. Aparentemente não. E só... Alguns small freighters que não são pra gente, né? É o mercado construindo. Aqui eu tenho small freighter. Colon ship. Ok. Eu gostaria... Ela já está sendo construída? Ela já está sendo construída, aparentemente, é isso? Isso, exato. Ela tá sendo construída, tá, galera? Isso aqui vai ajudar a gente a colonizar aquele lugar lá. Meu Deus, muito barulho. Uau. Deixa eu dividir um pouquinho o volume. Também o alto. Settings... Volume, sound, effects. Oh God, não trave o jogo. Eu só mudei os efeitos, beleza. Eu mudei, galera. Porque eu acho muito da hora a gente ver as naves entrando e saindo dos lugares. Acho bem da hora lá. É muito legal. É muito bem feito. Gift pra esses caras. Os Waycard Dali. Deixa eu ver como é que eles estão. Bom... Acho que aqui na diplomacia, ok. Daí nós vamos aqui em colonias independentes. Cadê minha... Tá, eu não preciso mandar grana pra esses caras. Os caras já gostam de mim. Não tem porquê. Não faz sentido. 38... Quanto que eu vou mandar aqui? 2 mil. Tá bom. Aparece aí. Vamos ver quanto vai subir. Gostaram, tal. Tranquilo. Subiu 1%. Yay! A gente precisa começar a trabalhar nesses caras aqui agora, galera. Pra conseguir colonizar neles, tá? O outro lugar que nós poderíamos pensar em talvez colonizar seria esse aqui. A qualidade desse lugar aqui é de 40%. Não é uma qualidade insana. E ele também é um planeta aqui de uma estrelinha só. Tá vendo? Que é o Sweet Ability aqui pros Mortar. Que somos nós. Que somos nós. É decente também. Não é terrível. Mas tá ok. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não tem nada com shortage nesse momento. O que é maravilhoso. Ah, de fato não tem nada com shortage. Tem... Opa! Ah, isso aqui é o Mining Location. Isso aqui eu já estou minerando. Ok. Ah, e o Mining Locations? Tem algum lugar decente? Esse lugar aqui aparentemente tem muito recurso. Mas são recursos ali que eu já tenho em abundância. Não preciso exatamente olhar essas coisas. Tô vendo se tem algum recurso aqui, galera, que a gente não tem, tá? O recurso que a gente não tem é aqui, mas nós já estamos construindo uma mina aqui. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Não creio que o restante aqui vale a pena, não. Não. Não vale a pena. Ok. Tranquilo. Ah, o que você quer? Quer mandar 31 mil pra esses caras? Isso aqui... Pera aí. Não. Na real, aqueles caras ali eu acho que vale a pena. Pera aí. Deixa eu até olhar isso. É, os Brisbane. Ok, 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 ok. Pode oferecer o gift aí. Os caras são brothers. Os caras são brothers. Ah, o que é isso? Disney Patrol Starship Research Complete. Yes. Agora eu tenho minhas naves patrulheiras, né? A gente já vai construir algumas. Preciso de algumas. Preciso de fazer uma frota pra isso, certo? Você quer se juntar na gente? Tranquilo. Legal. Aceitou o nosso gift. Dei, tem que ter mil. Ok, isso aí nós já vimos. Alguma coisa não detectada aqui. É isso, né? E ele tá vendo qual recurso tem ali. Aqui já tem... Co, crew, whatever. Ah, na real, antes que eu me esqueça, vamos falar que nós queremos sim. Tá, deixa eu pegar uma nave aqui. Navezinha de construção, né? Aparentemente eu não consigo clicar. Construção ship. Tem alguém parado? Retrofit, retrofit, build, retrofit. É, sem missão. Ok. Eu quero... Why? Por que raio de motivo eu não consigo construir aqui? É, de fato não consigo. Ah, já tem uma mine station aqui. E a nossa mine station, ok. Por isso então, galera. Tô cego, né? Tem uma mine station aqui. Ok. É só descobrir agora por algum motivo, né? Quem... Sei lá. Vamos voltar pra cá. Então, esses caras aqui que nós estamos fazendo amizades agora... Deveriam ser os caras que querem se juntar a gente. O que você quer? Limited trade. Não dá pra oferecer melhor? Cara, deixa eu conversar de diplomacia com esses caras. Vocês são muito ruins de diplomacia, pelo amor de Deus. Deixa eu falar com eles. Oferecer um tratado. Pera aí. Não. Eu quero negociar um tratado. Ainda não dá o free trade, ok. Então, limited trade. Eles, eles... Pronto, ok. Senão ele vai ficar feliz com a gente, ok. Todo mundo feliz. Legal. Deixa eu falar com ele. Vamos negociar de novo. Não sei o que fazer free trade. Ainda não. Tá bom. Provavelmente eu vou ter que mandar mais grana pra ele depois, né? Isso tá ok, né? Mas a gente já tá com 23% de sucesso aqui. A galera já tá começando a gostar da gente. Nova colonia ship pronta. A gente já vai olhar ela. O que os caras estão falando? Missão completa. Esse cara evadiu de ser detectado. Ah, meus espiões. Boa, boa, boa. É verdade. Tem a questão dos espiões aqui, galera. Que eu não me lembro de ficar. Acho que aqui. Pronto. Spice. Vocês estão todos automáticos, mas é bom colocar missões em vocês. Eu sei. Eu quero que venha aqui nos Aquidarians. E roube o Galaxy Map, talvez. Ou talvez até mais Operation Map. Não, Operation tá difícil. E Research Information. Research Information parece decente. Dois meses. Assign Mission só vai. Você também vai fazer a mesma coisa. Vai aqui nos Hakosh Gank. Talvez nos High Defend. Os caras são bons, hein? Os caras tem uma contra-espionagem violenta. Aí fica difícil. Será que se eu tentar roubar Research desses caras eu consigo? Hakosh não dá. Você não dá. Você não dá. Tá bom. A gente tem que treinar um pouquinho mais. Research. Vai lá roubar. Beleza, ok. Acho que roubar Research faz muito sentido, tá? Galera. Eu quero acompanhar essa nave aqui de perto. Acho que tinha um botão. Ele já tá... Por que você não está exatamente indo... Ah, você não tá no automático. Automated. Pronto. Agora sim. O que que foi? Ah, fala sério. Mais uma facção pirata. Yay. É uma facção pirata, não é? Pirata Hader. Yay. Vamos gastar dinheiro aqui. Oferecer tratado. Proteção. Yes. Tchau. Beleza, ok. Além disso, galera. Eu tava pensando aqui. Uma coisa que nós deveríamos estar fazendo aqui também. Construindo algumas... Navezinhas de patrulha. Porque agora, não foi o tanker, não fragata. Pera aí. Fragata não é uma ideia. Eu tenho fragata? Escort 2 e fragata. Fragata foi o que eu acabei de pesquisar. Foi isso? Planetary Governance me parece que faz muito sentido. Deixa eu ver aqui no chip design. Vamos dar uma olhada aqui nas fragatas, galera. Rapidinho. Olha só. Assim que eu conseguir ler. Ok. Quero ver o que que ela tem exatamente. Tem um monte de Ion Engine. Falta... Cara... Ah, Deus. Falta de... Ah, não. Tem um direcional... Tem? Não tem? Não sei. What? Cliquei? No. Fragata. Pronto. Edit. Thank you. É, de fato, não tem direcional engine. Que é uma porcaria. Então, coloca pelo menos um aí. Essa fragata tem que virar um pouquinho melhor, né? Hum... Agora, deixa eu ver aqui. Long Range Cannon. Opacidade tá ok. Long Range Cannon e Plasma Torpedo. E mais um monte de Long Range Cannon. Será que faz sentido? Acho que um torpedo de plasma é o suficiente. Talvez seja. Aí um escudinho e uma armadura, cara. Fragatas são fragatas, né? Não dá pra... Pra exigir muito. Deixa eu ver a velocidade que ela tá pegando. Velocidade de Hyperdrive tá ok. Sprint tá em 70. Sprint é o que se usa, galera. Quando você tá em batalha, tá? Geralmente você usa o Sprint. Sprint 70 é uma nave bem rápida. Pelo menos nos conceitos do... Do Distant World Universe. Seria uma nave bem rápida, tá? Então, ok. Ok. Tranquilo. Gosto dessa... Dessa nave que nós temos. Eu preciso fazer algumas, tá? Eu preciso fazer algumas pra garantir alguma... Alguma proteção aqui. Então, eu quero... Carabelo. Preciso aprender a construir elas agora. Na minha... Na minha frota aqui. Deixa eu tentar fazer isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Olha só. Eu abri aqui o... Templates de frota, tá? E eu criei essa... Esse template aqui, ó. Fragates Fleet. Certo? Ah. E basicamente eu quero que tenha... Pelo menos 10 fragatas lá. Foi o que eu coloquei. 10 fragatas. Tá vendo? Então, beleza. E aqui eu posso construir... Ah. Os new... As novas fragatas. Vou colocar em qualquer... Ah. Construction Yard. Basicamente é isso que eu quero, tá? Qualquer Construction Yard. Constrói. Aí, por favor. Pronto. Ah. Deixa... Acho que isso tá ok. Agora deixa eu ver como é que eu construo ela, galera. Um segundo. Ok, galera. Era por lá mesmo. Tanto que ele já criou aqui, ó. Segunda frota. Espero que pare por aqui. Deixa eu até olhar isso. Acho que eu cliquei mais do que eu deveria. Ah. Acho que tá ok. Acho que é isso mesmo. Um monte de Small Friday aqui. É. Eu acho que tá de fato ok. É. E parece que está. Eu não quero construir um monte de naves militares também, à toa, né? Beleza. Então, isso aqui tá sendo construído. Aparentemente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis naves sendo construídas aqui. Deve ser 10, né? Fragatas. Vamos ver se ele vai conseguir se lembrar de colocar o restante, né? Atribui emissão. O que é isso aqui? Não. Não quero pegar esse negócio. Simplesmente não faz sentido. O que foi? Colonizei! Yes! Oh, não. Travou o jogo. Não! Não, o jogo não trave. Pelo amor de Deus. Ok. Não travou, não. Yes. Pera aí. Então, de fato, agora nós estamos colonizando esse lugar, galera. Muito interessante. Então, temos Secrons e Mortallands aqui. Nós levamos 30 milhões de Mortallands. Eles estão conseguindo ali, justamente, crescer, né? Só que aqui, os Secrons, eles crescem muito mais rápido. Só que esse lugar aqui agora vai ser um lugar maravilhoso pra gente. O que que nós vamos fazer aqui, galera? Eu quero construir um Space Port assim que possível. Resort Base, Research Station, Small Space Port. Preciso de 9.300. Ok. Vamos pausar. Esperar esse 9.300. O que que tá disabled? Espera, bota. Ok. Pronto. Small Space Port. Nós queremos um Small Space Port ali, com certeza. Tá bom? Isso gera um monte de coisas pra nossa colônia. Inclusive, né? Nós vamos conseguir diminuir ali a corrupção, coisa desse tipo aqui. Inclusive, você tá falando pra eu construir um Space Dock lá também. Biot 75 Space Dock. Construção ship for... Tá bom. Vamos lá. Pode ser. O que que você quer? Não. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Não quero. Isso aqui eu quero. Onde que? Nós deveríamos pesquisar mais, porque nós achamos poucas. Algumas coisas aqui podem ser interessantes. Ok. Nova Frota de Fragata. Feita? Ah, não. Nova Fragata feita, na verdade. Que tá aqui esses caras, né? Adoraria... Set Tatchikin. Simpsis. Negressivo. Formação normal. As outras formações. Tight. Very Tight. Hum. Interessante. Tight, talvez. Não. Deixa assim. Deixa assim. Resign Rolls. Strength. Strength. Greater. Territor. Fica que tá ok. Perfeito. Ah, acho que tá ok, na real. Acho que é isso mesmo, galera. Agora eu tô achando estranho, porque nós criamos só seis. Em teoria, meu template, né? Meu template. Deixa eu até editar aqui, ó. É pra dez. Talvez porque eu não tinha grana o suficiente pra fazer as dez. Talvez, mano. Talvez fosse isso, na real. Talvez seja exatamente isso, na real. Monetary Governance aqui. Tá demorando assim, insanamente, né? Eu acho que eu esqueci de colocar grana aqui. Certo? Quanto de grana? Eu não consigo acelerar esse projeto. Custo inicial é de dois mil. Ah, eu preciso de setenta e três mil pra acelerar ele. Isso não vai rolar, né? Uma fragatinha disponível. Tranquilo. Isso aqui tem alguns fuel tanks, que é interessante. Pera, é isso mesmo? Sim. Fuel tanks. Ah, pera. Pera, pera, pera. Isso também é interessante. Deixa eu olhar. Pera aí. Vamos lá. Realmente você. Deixa eu ver o que tem aqui. Uh! Megalos nut. Megalos nut é tipo insano, galera. Definitivamente queremos construir uma base aqui, tá? Definitivamente queremos minerar isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma das minhas naves de construção. Cadê elas? Construction Yard. Pode ser você. Vou colocar o seu automático. Why? Se tiver automático, não vai. É sério isso. Você tá sendo construindo ainda. Eu não sei exatamente quando eu te construí, mas tudo bem. Tá bom. Você aqui não está fazendo nada. Pronto. Mine Station aqui. E depois volta pra Fault Amated. Pronto. Ok. Então, isso nós queremos pegar. Megalos nut. Desmiss. Pronto. Você. Então, o que é isso? Aqui a gente já tem uma Mine Station. Ele tá falando que detectou alguma coisa. O que é isso? Tá bom. Eventualmente, quando você descobrir, tá ótimo. E você é mais uma navezinha saindo ali, certo? Nova fragatinha. Tranquilo. Desmiss. O que que tá rolando? A gente foi evadido de ser detectado. Depois de completar a sua missão e roubar informações de pesquisa. Legal. Então, nossos agentes, na real, de espionários, estão funcionando muito bem. Obrigado, né? Inclusive, agora ele tá sem... Sem... Nossa. Não, 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 não. Não é contra inteligência. Eu quero still map. Nossa, a chance desse cara acertar as outras coisas é terrível, né? Still maps to galaxy. Oba, galáxia. O mapa da galáxia aí tá ótimo. Esses caras aqui ainda tão terminando, ok? Concordo. Ah, mais uma nave de construção feita. Não foi exatamente eu que mandei construir. Eu acho. Talvez tenha sido, né? Eu não me lembro. Vamos ver aqui na parte de geração. Se tem algum Mine Location que faz sentido. Esse lugar. Não Mine Location. New Mine Location, ok? Vamos ver aqui, galera. Isso aqui tá sendo construído, em teoria, até agora, né? Até agora não foi. Um navegador, ok? Não, isso aqui é da Megalose Nut, ok. Vamos construir aqui também, vai. Aqui tem muito reporço. Vamos construir aqui também. Pronto. Tá faltando grana, né? Ah, o que foi? Advanced Deflectors Research Complete. Boa. Boa, boa, boa. Ótimo. Ensino Complete. Ok. Ok. Pronto. Tá ótimo. Também tá tranquilo. Isso aqui. Traveler. Não. Decline. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente terminou. Ou melhor, cara, eu tô fazendo pouco dinheiro. Eu devia fazer mais. Decline. Não quero construir nada. Vamos juntar uma grana que eu realmente preciso de dinheiro agora. Ah, não. Nada, nada, nada. Só se for muito bom, né? Só se for alguma coisa imperdível ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver se terminando essa aqui, se a gente vai construir mais, né? Se vai ficar só nessa. Breakthrough. Fazendo... Pesquisando isso aqui. Maravilhoso. Breakthrough aí vai me ajudar. Dismiss. O que você quer? Gatra Shedai. Boa. E foi? Não. E aí? Vai construir mais ou não? Se é conflito que a nossa frota só é de fragatas aqui, galera. E aí? Aparentemente não acho que a gente vai construir mais não, galera. Não tem mais nenhuma sendo construída não. Não. Dá uma segurada. Preciso de grana. Preciso fazer um monte de coisa. Vamos dar uma seguradinha aqui. Realmente a grana, assim, não tá fluindo da maneira que nós gostaríamos, né, galera? Contra inteligência. Não, 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 não. Não, não, não. Eu quero manter ele. Só que eu não quero que ele faça contra inteligência. Cancela missão. Sem contra inteligência. Vem nos Akdarians ali e Robb mais... Mais o Search. O Search Information, acho que tá ok. O Search Information pode ser de... Ion Weapons. Não, B-1 Weapons. B-1 Weapons é legal. Assign Mission. Só vai. Só é mais legal. Deixa esse cara aqui de contra inteligência e tal. Decline. Decline. Preciso de Fuel Tanks, né? Deixa eu olhar uma coisa. Deixa eu olhar uma coisa. Vamos aqui nos Templates. Eu quero dar uma olhada. Ataque Templates, por exemplo. Tem Fuel Tank aqui? Dois. Tem, galera. Tem. Pior que tem. Defense Fleet. Tem Fuel Tank? Aqui não tem, né? Aqui não vai longe. Fragatas. Tem Fuel Tank? Deveria ter. Vamos colocar um aqui, ó. Um Fuel Tank. Um Fuel Tank. Invasion. Trupes. Fragatas. Destroyers. Interessante, né? E Raiding Force. Tem Destroyer. Fragatas. E basicamente isso. Interessantíssimo isso aqui, galera. Interessantíssimo você conseguir ter esse nível de macro decisão em cima de uma coisa que é tão importante, né? Quanto Fragatas. Eu preciso pesquisar mais. Essa é a grande verdade. O que nós achamos? Não achamos nada ainda. O que é isso? Algumas naves não são minhas, né? Essa aqui é minha. Agora aquela outra não era. Salvo engano, não era. Pode ser que era. Então, Mine Station. Ela tá pegando basicamente carbonite aqui. Aqui tem algum outro recurso que a gente ainda não olhou. Não deu uma olhada pra ela. Todas as nossas naves de... Todas as nossas travelers estão travelando. Da Dismiss. Que é você? Show me. O que tem aqui? Uh. Uh. Já gostei. Onde tá isso? Que sistema é esse? Ah, um sistema lá em cima. Ok. Ah, sim. Nós vamos querer pegar isso aí. Isso aqui. Show me. Uh. Aqui tem... Ruínas não investigadas. Ok. Queremos investigar. Tem Megalus Nuts. Maravilhoso isso aqui. Hum. Tá bom. Então, vamos fazer aqui um por um, né, galera? Um por um. Primeiro. Tem ruínas que dá bônus de resource? Não tem. Ok. Agora aqui, ó. No Construction Yard. Na verdade... Não é aqui também, é aqui. Na real. Aqui no Megalus Nuts nós já estamos pegando. Acho que isso tá ok. Esses caras aqui estão todos ocupados. O que ele tá fazendo? Deixa eu ver se você tá perto. Não. Pior que... Você não está perto. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Ah, tem uma ruína aqui. Vai. Vamos investigar isso aqui. Tem... Esse... Tem um bônus de cenário nesse lugar aqui. E eu não tenho um resort station aqui. Why? Ah, porque tudo bem. Aqui tem gente morando aqui. Aí explica. E aqui? Aqui é onde eu já estou. Eu já estou aproveitando isso aqui. Tem essa ruína não investigada. Deixa eu ver uma coisa, galera. Se eu pegar uma nave de exploração, tá? Uma nave de exploração. Ficar aqui com o botão direito. Eu não posso mandar da... Survey aqui? Então, por favor, faça survey, pô. Faça survey. Você vai fazer survey e foi, cara. Oh, crap. Foi muito rápido. Ela está indo para lá devagarzinho, né? Nossa, a gente... O quê? Ele falhou ou não? Ok. Ah, ele deu certo. Funcionou na nossa missão, ok? Ah, survey de novo. Cadê você? Ponto inteligência. Não, não, não. Eu tenho experimento, não sei o momento. Você ainda não tem habilidades. Não sei se suas habilidades são horríveis. Ah... Dá... Cancela isso o quê? Eu quero... Eu quero... Que vocês vá no DuckDine de novo. Destroybase, talvez. Construction. Tá, rebelião. Destination. Deep Cover. Tá. Nós queremos roubar informação de pesquisa. DuckDine Language Expressions. Interessante. Ah, eu quero... Ariane... Ariane Weapons, talvez. Scanner de exploração. Porque são coisas que eu vou precisar pesquisar. Acho que Scanner de coisa é uma boa ideia. A Decline. Eu vou juntar uma grana. Tem que juntar uma grana, galera. Porque volta e meia, né? Vai aparecer coisas ali que nós vamos precisar de dinheiro e nós não estamos tendo. E seria maravilhoso, acho, arrumar mais um lugar aqui pra gente colocar mais uma estação de pesquisa. Decline. Traveler. Fuel Tank. Maybe. Decline. Eu quero muito, né? Eu preciso muito acelerar isso aqui. Tá custando quanto pra acelerar agora? Quanto? Eu não consigo acelerar mais? É isso? Ele já tá em duas vezes, ok. É por isso. Legal. Já tá em duas vezes. Então, iris, o ariris. Então, a galera andando pra lá e pra cá, né? Tem muito recurso nosso andando pra lá e pra cá. A gente tá fazendo uma bela grana. 3K agora. Finalmente a coisa começou a deslanchar, né? Eu acho bem estranho não termos nenhum cientista nesse lugar aqui. Tem Engine Research, mas enfim. Iris, o ariris. Tá tranquilo. Ah, os cientistas estão aqui. Estão todos alocados no mesmo lugar. Tá automático. Eu não vou mexer com isso. Talvez a Yá saiba de algo que eu não saiba, né, galera? Talvez ela saiba de algo que eu não saiba. Aqui nas diplomacias. Deixa eu olhar aqui com a galera independente. Você, a atitude tá neutra em relação a mim. Mas é um cara que até gosta de mim, né? Estranho isso. Agora esse cara aqui já gosta de mim. Legal. Vamos falar com ele? Vamos oferecer um tratado? Vamos ver. Ah, sorry, não. Eu quero negociar. O Free Trade ainda não tá pegando. E galera, nós descobrimos Ifloylet. What? Onde? Ah, era um outro recurso daqui? Maravilhoso. Então, a lente de carbonite, que é um produto que nós precisamos. Nós temos isso aqui também. Muito bom, porque nós já temos uma situação de lideração aqui, entendeu, galera? Excelente. Insana. Insana, insana descoberta. Tá? Insana. Muito bom. A gente tá estreando muito recurso da lente. O que foi? Foi detectado? Não. Evaded, detectado. Their mission. Bom. Early weapons. Ok. Ah, legal. Deixa eu conversar com ele de novo. Hello there. Eu sei que tá sem missão. Vamos continuar, né? Que deram. Ah, still territory map. Não. Eu quero research. Research information. Exploration. Pode ser basic language. Pode ser. Pode ser. Vai lá. Inclusive, deixa eu até olhar aqui. Basic language dos Equiderians. Tá aí, 300. O que? Ainda tá com planetary governance ali que vai demorar um pouco, né? Você quer construir uma mine station nesse lugar? Que na real não é uma ideia. Muita coisa, né? Não. Decline. Dismiss. Tá bom, vai. Alguém constrói lá, por favor. Mine station aqui não. Chega. Chega de mine stations inúteis espalhadas. Mine station aqui não. Exatamente não tem nenhum recurso que nós não estamos pegando, né? Que a gente precisa que nós não estamos pegando. Essa é a grande... Ah... Grande verdade. Ok. O que foi? Descobrimos eu, freneia, whatever. Nesse lugar onde nós já temos a mine station. Maravilhoso. Mais 4% de quality development. Na verdade, Dantafur. Hum... Dantafur é interessantíssimo, galera. Esse sistema aqui a gente tem que proteger de alguma forma. É um belo sistema. Tem muita coisa interessante ali pra gente. Ah... O que você quer? Não. Então, eu vou pegar não. Foi? Não. Minings... Tem muita mederação aí. Minings, mineships. Tá ótimo, né? Todos os recursos. Prioridade. Tá bem interessante, né? Production shortage. Eu, basicamente, não tenho nada. É isso? Vamos dar uma olhada. Pera aí. Isso aqui é um evento, né? Destroyer Troop Transport. Nós... Encontramos um Destroyer Troop Transport. Que é isso aqui? Isso aqui é uma estação. Cargo. Transport cargo. Não. Eu acho que tá lá no planeta então. Não é isso? Uncentrum. Exato. Ah... Por favor, investiga, né? Underground Colony. Bom. Investiga, mas é que tá pouco. Vai que sai alguma coisa boa aí. Tá. Eu estou precisando urgentemente de... De Leon Quartz. É uma coisa que eu não tenho. Ah... Não que eu esteja utilizando também. Não estou utilizando, mas é porque eu não tenho um fonte ainda. E de Exod... Exodorion. Né? Todo o restante aqui, galera, olha só. Nós já temos fontes, né? Nós já estamos pegando de alguma forma. Ah... Caslon não tá uma boa. Caslon minha produção tá negativa, tá? Então achar mais fontes de Caslon seria, assim... Maravilhoso, tá? Ah... Nós precisamos, então, achar fontes de Caslon. Interessante. Realmente, a gente tem, assim, belíssimas produções de Caslon espalhadas. E isso não tá sendo suficiente. Que coisa. Eu preciso melhorar um pouquinho meus scanners, galera. Não dá. Ah... Colônia independente dos Boscaras. Onde? Hello there! E aí, Boscaras! Tudo bem? Ah... Oferecer um tratado. Ingociar um tratado. É, não tem muito o que fazer, né? A gente acabou de encontrar um ou outro, então... Enfim. Ele é suorilice. Ele provavelmente não vai gostar da gente por um bom tempo. Onde é? Eu queria saber onde é a sua colônia. E foi... Ah! Ah! Talvez... That's not good. Vocês estarem lá. Talvez... Talvez... Isso não seja tão feliz. Porque... Fazer os Boscaras gostar da gente... Meio que demora, galera. Complicado. Distrusted. Troubled by our strange alien ways. Isso aqui tá negativo, né? Isso aqui tá positivo. Isso aqui tá subindo também. Good reputation. Ancient history. Pronto. Isso aqui vai fazer com que ele nos odeie por um bom tempo, tá? Isso aqui realmente não tem muito o que fazer. Ah... O que que foi? Ipens Research. Onde? E foi em canto. Tá bom. Pode atribuir aí. Nós queremos mais um lugar pra pesquisar, sim. Nossa, a gente já terminou de fazer o que ele tinha que fazer. Mais nave de exploração e nave de... De coisa. Pode ser. Vai construir aí. Ah... E os Boscaras, que são meus inimigos eternos. E aí? Ah... Beleza. Tá. Tem alguns lugares aqui que nós poderíamos tentar colonizar. Que não seria tão, tipo, terrível. Mas... Ainda não é... As melhores opções, né? Que nós temos. Deixa eu ver aqui. Como é que tá esse lugar? Como é que tá o crescimento desse lugar? 8k, tal. Não tem tropas aqui, né? Seria interessante construir algumas tropas aqui. Pronto. Construir pelo menos 4 exércitos ali pra galera ficar feliz. Fica stop. Ah... Nova nave de exploração. Pronta. Vou até olhar aqui. Gift pra você? Pode ser, porque daí já dá pra colonizar vocês. Não acho uma má ideia, não. O cara já gostou da gente. Ok? Desmiss. Ele gosta da gente. Ah... Nova nave de exploração completa. Inclusive, ela não está automatizada. Tá vendo? Então vamos trocar aqui pra full automated. Pronto. Só automatiza mais aí que tá pouco. O que que foi? Ah... Free Trade. Parece o tratado lá que é nóis. Eu não quero. Ele... Gostou. O que você quer? Você fez o seu negócio. Will Tank. Desmiss. Exploration Ship. Desmiss. O que é? Agora deixa eu dar uma olhada aqui. Espera. What? Ah, ele tá Plisit. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ele está Plisit. Provavelmente a gente consegue colonizar esse cara, certo? Colonizar, na verdade, é... Aqui. Aqui. Pronto. Colonizar? Yes! 100%. Então, já vamos colocar aqui. Mais uma missãozinha de colonizar lá, galera. E é muito bom colonizar esses lugares, porque esse lugar aqui já tem 1 bilhão... Na verdade, 1 bilhão 286 milhões de segurança, certo? A Civilize Pool vai ser muito bom pra gente. Sim, eu já mandei colonizar. E... Foi o tank completo, ok? Seria interessante eu clicar aqui, ó. E eu clicar aqui. Eu não sei. Desbendflit, não. Isso aqui tá ok, mas tá faltando as naves de combustível, certo? Exato. Só tem fragatas aqui. Se eu clicar aqui agora, vai dar ruim. Eu tenho que esperar eu ter dinheiro pra colonizar aquele lugar primeiro. E depois a gente faz o resto. Enfim. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Meu Deus, jogar de instant words é muito bom, né? Você vai horas aqui sem perceber. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.